E falando em trânsito, gente, falando em acessibilidade, olha, o plano inclinado Pilar, na Cidade Baixa, aqui em Salvador, está com funcionamento suspenso pelos próximos 15 dias. Novamente, de novo, mais uma vez, hein? Segundo as informações, esse serviço é corretivo, já que algumas peças do equipamento precisam ser substituídas após determinado tempo de uso. Vale lembrar que a última manutenção do equipamento foi entre 13 e 26 de outubro, ou seja, não tem nem tanto tempo assim, né? Praticamente um mês. Os usuários do Pilar poderão utilizar o elevador do Taboão durante a interrupção da operação. Esse ascensor, ele fica localizado a 700 metros ali do plano inclinado Pilar e funciona de segunda a sexta, das 7h15 da manhã até as 5h15 da tarde. A entrada é gratuita, portanto, essa é a opção para você que pega lá no Pilar agora do Taboão. Agora vamos ficar de olho, hein? Vou pedir para a produção, vamos marcar no calendário aí, né? Hoje, dia 23 de novembro, contar esses 15 dias, que da última vez também era assim, era rapidinho e demorou um tempão, né? E tem menos de um mês e já está para manutenção de novo. Então, vamos ver o que está acontecendo aí, porque tem muita gente que depende desse transporte e utiliza todos os dias, né? E caminhar 700 metros já é um tempinho, né? Também aí já muda essa rotina desse trabalhador e depende para pegar o outro assessor. E aí